Olá pessoal, estamos de volta. Obrigada por assistir nosso vídeo, obrigada por assistir nosso vídeo, então tem a aula 1, 2 e 3 que já está à disposição, aonde nós trabalhamos o verbo to be, do e does, hoje a gente vai chegar um pouquinho mais sobre personal information, quando você está de repente no exterior e alguém vem e te pergunta, how are you? Você sabe como responder? So there we go to our class 4. So we have some formal greetings, temos alguns cumprimentos formais. So, I say and you repeat. Good morning, good afternoon, good night. Qual que é a diferença entre good night and good evening? Chegando no restaurante, you say good evening. Saindo, you say good night. Good night dá aquela impressão que você vai para sua casa, vai dormir, sua noite is over, ok? So, let's try again. Good morning, my name is Aline. Como você responderia essa question? Good morning, my name is John, Mark, Luke, ok? Now, a mais temida question. How are you? Como vai você? Em inglês há muitas formas de perguntar como você vai. Vamos ver algumas aqui específicas. How are you? Repeat. How is everything? How are things? How is your life? How do you do? É tudo diferente, mas tudo leva ao mesmo foco. Quando alguém chegar e te fala, how are you? I'm fine. Ou, I'm fine, thanks. Estou bem, obrigada. Também pode usar, I'm ok. Isso é muito comum. Or, I'm good. I am bad. Estou mal. I'm so, so. Ok? So, the writer is saying, I'm fine. Melhor falar, I'm fine. Now, if somebody says, how is everything? Como vai as coisas? Como que está tudo? You can say, it's ok. Está tudo bem? I'm good. Oh, it's fine. Melhor usar o it, porque ele está perguntando em geral, do seu contexto geral. How are things? They're fine. How is everything? It's fine. Está bem. Ou, it's bad. Está mal. Depends on what you say. How is your life? Imagina aquele amigo que você não vê há anos. Em vez de falar, how are you? Também pode perguntar, como vai a sua vida? How is your life? Hi, Julia. How is your life? Oh, it's fine. Está bem. It's good. Está bom. It's not good. Não está bom. Aí você vai tendo essas variações. Mas temos muitas typical responses. As you say, a resposta típica. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Está tudo ok. Mas quando eles encumpridarem o assunto, ou they say, how are you? Good morning. How are you? I'm fine. Thank you. And you e você? I'm good. É difícil? No, not difficult. Moving on. Vamos prosseguir. I'm pretty good. Mais variações. Aline, how are you? I'm pretty good. Estou muito bem. I'm pretty good. I'm just fine. Eu estou bem. Olha como que tem muitas formas de falar exatamente a mesma coisa. Aí você pode variar para não ficar só no good. I'm ok. I'm fine. Pode estar usando as variações que você mais desejar. Everything is always fine. Tudo está sempre bem. So, how are you? Everything is always fine. I'm very well. How do you do? How are you? How are things? How is everything? É tudo a mesma forma de falar. How are you? Ok, guys? So, we saw about greetings. E temos mais alguns que são comuns. Hello. Vamos repetir? Hello. Or hi. Que seria oi. Hello, Aline. Oi, Aline. Hi, John. Oi, John. Depois, em seguida. What's your name? Quando você não conhece alguém. Qual o seu nome? What's your name? My name is Aline. Meu nome é Aline. Super fácil, né? Vamos tentar de novo. What's your name? Qual o seu nome? My name is Aline. Meu nome é Aline. Or you could say, it's Aline. It's Aline. What's your name? It's Mark. It's John. It's Luke. Tanto faz. Ou usa my name is. Ou usa it is. Lembrando que, pra saber falar o que a gente tá te ensinando hoje, seria bom você dar uma olhada na aula 1, que lá tá o verbo to be exposto pra você saber do que we're talking about. Do que nós estamos falando. Ok, guys. So, these are the formal greetings. Esses são os cumprimentos mais comuns. Thank you for watching. So, let's see another video soon. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.